Não merecia, não merecia. Eu não consigo entender isso, não. Não consigo. A gente tava falando agora, hein, é de quê? Falta de policiamento, insegurança, cobrança dos moradores, cobrança dos pernambucanos. E mais uma vez a gente mostra outra vida que foi tirada nas mãos de imaginais, nas mãos de vagabundos. Por falta de quê? De segurança. Por falta de segurança, de qualidade. Por falta de ações preventivas. E ainda vou mais além. Vou mais além. Porque assaltos e até mortes nas estações do BRT não só tem prejudicado um pai de família só, não. São vários. Péssima. Não tem nenhum policial perto. Sentimento é de medo, principalmente para as mulheres que estão a muito perigo. E olha só, eu vou ser bem rápido, né, que a gente já tá no final do programa. Não adianta, depois de todos esses acontecimentos, tá ouvindo? O que eu vou fazer, eu vou falar bem alto, que é para entender. Não adianta criarem uma operação transporte seguro e empurrar fumo. Que é fumo isso. E empurrar extra no policiamento que tá na corporação, pra tapar buraco não. Porque tapa o buraco e deixa outro descoberto. Não vou nem usar buraco, vou usar lençol. Pega um lençol curto, cobre uma parte do corpo e deixa outra parte faltando. Não adianta. O comando geral da Polícia Militar de Pernambuco tem que sentar com a governadora Raquel Lira. Diz ela, governadora, a nossa segurança pública está entrando em colapso. A nossa segurança pública está uma desgraça. Está degradante, está lamentável. Ou a senhora abre concurso, ou não vai ter como a gente conduzir a situação em Pernambuco. Porque são muitas vidas que estão sempre perdidas por conta de insegurança. Polícia Militar é ostensiva e preventiva. Acabou-se. Aí vão dizer, o repórter lá de Vitória tá descendo o pau na polícia. Eu acabei de mostrar a minguinha da entrevista. Da menina dizendo, segurança péssima. Aí se eu disser que a segurança está péssima, aí é o repórter de Vitória, né meu filho? É o povo que tá dizendo que a gente tem... Esse é o Nogueira em defesa do povo, aqui na TV Vitória. E a gente tem mais é que cobrar. Porque nós é que bancamos vocês que estão aí, ganhando seus 30 mil, ganhando seus 15 mil, ganhando seu dinheiro, todo mês. E vocês não dão assistência nenhuma ao povo, rapaz? E achar ruim? Quando eu venho aqui cobrar, cobrar o básico. Porque segurança é o básico. Saúde é o básico. Transporte é o básico. Educação é o básico. Aí fica tudo com a cara feia.